Boa tarde, você vai assistir agora a gravação, feita ontem à noite, para 300 emissoras de rádio, que já publicaram comentário na manhã de hoje, dia 20 de fevereiro, uma terça-feira. Espero que você se inscreva, se ainda não fez isso, ou que fiscalize a sua inscrição. E, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Pesquisa Quest está mostrando que 90% dos pesquisados reprovam as declarações de Lula contra Israel. Já faz muito tempo que ele tomou partido nisso. Assim que ele assumiu o governo, por exemplo, ele autorizou dois navios iranianos a portarem no Rio de Janeiro contra a opinião dos Estados Unidos, que considera esses navios de guerra terroristas. ele gosta do Irã, gosta do Hamas, já fez várias manifestações a respeito disso, e está tomando partido. Eu não gostaria de comparar com o governo anterior, mas, por exemplo, ele está apoiando Putin abertamente. Putin foi acusado, no mundo inteiro, de ser o responsável pela morte do opositor que morreu na prisão agora, o Navalny. E Lula disse, olha, não se pode... Para que essa pressa em apresentar culpados? Depois vão se arrepender. No governo anterior, o presidente anterior foi à Ucrânia e conseguiu benefícios para o Brasil, depois foi à Moscou e conseguiu benefícios para o Brasil, que eram os fertilizantes que estavam sendo necessários na época, tanto que foi mais bem recebido que Macron por Putin, como se viu. Mas Lula tomou partido e agora é persona non grata em Israel, chamou o embaixador, que é um passo para cortar relações, o Brasil, em troca também, chamou o embaixador israelense, assim como lá em Israel foi chamado no Museu do Holocausto, o embaixador brasileiro. Aqui no Brasil, o embaixador que mora em Brasília foi chamado para o Rio de Janeiro, talvez para dar o troco, lá no antigo prédio do Itamaraty, que ainda funciona como um escritório de representação. Mas, enfim, parece que vão romper relações, ou pelo menos é a maior crise criada pela boca do presidente, que não está bem à par da realidade. Todo mundo sabe, desde sempre, que Israel avisa. Imagina só, avisa, olha, saiam daí os civis, que nós vamos pegar aqueles que usam vocês como escudo. O escudo é dentro de hospitais, dentro de agência da ONU. E, ao tomar essas atitudes, ele não está brigando só com Israel. Está brigando com todos os países que cortaram auxílio para a agência da ONU, que estava infiltrada pelo Hamas lá na faixa de Gaza. Parece que são 17 países, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Áustria, Suécia, mas, enfim. E tem, principalmente, tem a reprovação nas pesquisas do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, que é da cultura judaico-cristã. é a nossa raiz cultural e religiosa, é Israel. Bom, mudando de assunto, você sabe quanto você pagou por aquela Conferência Nacional de Educação que produziu lá um documento de 135 páginas, em que não fala muito de física, química, matemática, geografia, português, não. Fala muito de LGTB e coisas semelhantes, assim, bem Gramsciista, Paulo Freire, Marx, né? Você pagou, dos seus impostos, 10 milhões e 200 mil reais, segundo a Gazeta do Povo de Curitiba. Foram 1.900 viagens pelo Brasil inteiro para formar essa. E aí deu 3 milhões e 600 mil de viagens. De diárias, deu 3 milhões e 100 mil. Lá para o NB, onde foi feita a reunião final, nacional, 3 milhões e meio. Teve gente, pessoa física, que recebeu 29 mil, segundo a Gazeta do Povo. Isso fica um aviso para os congressistas que vão votar esse plano de educação que vale por 10 anos. Fica um aviso. Agora, por falar nisso, sabe que eu não sei ainda quanto nós pagamos. Nós, pagadores de impostos, para uma comitiva brasileira, que não é pequena, ir a uma feira internacional do livro em Havana, Cuba. Eu imagino que livros que tem lá, né? Mas foi todo mundo, inclusive a ministra da cultura. Todo mundo recebendo passagem do seu dinheiro, dos seus impostos, diárias, idem, né? E deve estar uma festa. Durante uma semana, por aí. Bom, e só para encerrar, há uma expectativa muito grande dessa ação da OAB, que entrou no Supremo e na Procuradoria-Geral da República, para reclamar do delegado federal que presidiu o inquérito dos Mantovani, lá do aeroporto de Roma, e que tornou pública a conversa entre o advogado e seu, o advogado Tórtima, Ralf Tórtima, e o seu cliente, o Mantovani, o Roberto Mantovani, filho, né? Estou curioso para saber o resultado disso. porque, enfim, é preciso respeitar os direitos alheios, é preciso respeitar, inclusive, direitos de pessoas que, sobre as quais nem sequer se concluiu que valia a pena indiciar. De Brasília, Alexandre Garcia.